E agora eu vou me dar bem, vocês vão conhecer uma franquia muito bacana E eu vou passar bem graças a ela, venham comigo Com a Cris E a Cris tá pegando no meu pé Tudo bom Cris? Tudo bom A Cris é podóloga, além de podóloga você é? Sou coordenadora técnica da rede Dr. Fit de Podologia E olha, eu vou contar pra vocês que Essa, como é que chama essa? Reflexologia Reflexologia é um negócio muito bom Eu fiquei tentado aqui quando me ofereceram Me conta um pouco sobre a rede, como que funciona Nós estamos dentro de um trailer Eu já, depois vou pôr a foto pro pessoal ver lá Como que funciona essa rede? Então, nós estamos aqui no trailer O trailer, é claro, ele foi trazido aqui pra feira Pra gente poder mostrar pro investidor Uma réplica das nossas cabines Então você está dentro de uma réplica perfeita Do que é uma cabine Ah tá, não é necessariamente você vai comprar um trailer Não, é uma loja física Ah tá, pode ser num shopping Um shopping, uma galeria, um street mall Aí vai ficar realmente a critério do investidor E também da praça, né, onde esse investidor está localizado Ah, eu tinha pensado no modelo assim Ele poderia ser uma coisa itinerária Por exemplo, vai numa escola e trata as professoras É, o trailer ele fica disponível, na verdade, para os nossos franqueados Ah, tá Justamente pra que ele possa fazer alguma ação específica E aí ele acaba divulgando a unidade dele Além de divulgar a marca, ele divulga a unidade dele Então esse trailer ele é usado sim Em algumas ações Ele fica disponível para os nossos franqueados Ah, legal, muito bom E quem tiver interesse na franquia Tá, então é 3845-9955 Ah tá Os responsáveis pela expansão Nós temos o nosso diretor Que é o Mário Gasperini E nós temos a nossa pessoa de expansão Que é a Márcia E aí quem tiver interesse Pode entrar em contato com um dos dois Muito bom E pode ser já profissionais da área Ou a pessoa, tem que ser já um profissional da área Ou pode ser uma pessoa que não tem Não, pode ser uma pessoa que não tenha formação alguma Porque a equipe, na verdade Ela será preparada E selecionada por nós da coordenação técnica Ah, tá Então o franqueado ele não precisa se preocupar com essa parte Tá, pode ser um investidor então Exatamente Pode ser apenas um investidor que não tenha nada a ver com a área da podologia Tá bom então Ok, muito obrigado Eu que agradeço Agora vou continuar com a minha massagem aqui Tchau, tchau pra vocês